Nesta quinta-feira, representantes do Sindicato dos Professores tiveram uma reunião com o Secretário Estadual de Educação, Eduardo Deschamps, além de alguns deputados, para falar sobre a greve, que já dura mais de 40 dias. Eu estou aqui com a Tânia Fogaça, que é coordenadora regional do Sinti Tubarão. Tânia, o que foi discutido nessa reunião? Então, essa reunião foi o início do processo de negociação, segundo o governo, e o que foi discutido é os pontos que serão debatidos a partir de agora. O governo diz que vai trabalhar em cima do documento que foi entregue para ele, um ofício que nós entregamos dia 28, onde nós pautamos a não retirada de direitos, incluindo aqui a regência de classe, que é o grande nó dessa questão hoje, e a discussão de um decreto que foi instituído por esse governo na gestão passada, que trata do progresso funcional dos trabalhadores em educação, as faltas da greve de 2012 e 2015, e o reajuste de 13% do piso, que foi também instituído pela Lei do Piso Nacional de Salário, que é o reajuste do piso para o ano de 2015. Vocês vão ter uma outra reunião na segunda-feira? Como é que está a expectativa para esse acordo? Foi agendado uma nova reunião para segunda-feira, às 17h, com o governo e a comissão. Então, o comando de greve está ainda em reunião nesse momento, para discutir a melhor forma de participar desse processo de negociação que se inicia a partir de hoje. É isso. Muito obrigado pelas suas informações. Conversei aqui com a Tânia Fogaça, coordenadora regional do Cinti de Tubarão. Voltamos ao estúdio.